Olá, eu sou o José Norberto Flech e vim aqui falar sobre meia entrada. Meia entrada é um dos assuntos aqui do canal do Shows. A gente fala muito sobre artista que vem, artista que não vem, e serviços como ingresso e tal, mas entram outros assuntos também relativos ao show business, como por exemplo, meia entrada. Então tem mais um vídeo agora sobre meia entrada, dá uma olhada no canal, com certeza tem muito vídeo que vai te interessar. Aproveita, se inscreve, liga a notificação e fica membro. O membro tem vantagens aqui, o membro vai falar comigo, vai ter live exclusiva, chat exclusivo. O membro vai ter um carinho especial, assim como o apoiador, a pessoa que me dá uma força lá no apoia.se, apoia.se barra jnfresh. Lá é uma plataforma colaborativa, você me ajuda com o quanto você puder e recebe recompensas, umas dicas, umas exclusivinhas, enfim, quem está lá sabe, né, você tem um acesso, uma proximidade muito maior comigo, recebe as principais notícias, enfim. Então, gosta do meu trabalho, dá uma força lá, apoia.se barra jnfresh. Mas agora eu vou falar de meia entrada. É o seguinte, tem um PL, um projeto de lei, número 3941-2019, que ele altera a lei da meia entrada, que é de 2013, para incluir todos os professores em nível básico e superior entre os beneficiários da meia entrada. Atualmente, só tem o garantido benefício dos docentes de redes de ensino de estados ou municípios, que aprovaram leis locais determinando esse desconto. E esse PL, ele quer a inclusão de todos os professores de nível básico e superior. O relatório do senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, é pela aprovação, será analisado em caráter terminativo. Se aprovado, você queirá direto para a Câmara dos Deputados. Não sei que haja alguma apresentação de recurso para apreciação do texto em plenário. Eu vou continuar acompanhando aqui toda essa história, em relação a meia entrada e outras coisas, tudo relativo ao show business. Qualquer coisa, eu venho aqui. Se eu não estou aqui, eu estou lá no Twitter, arroba jnfresh, estou também no Instagram, igualmente jnfresh. Tá bom? Um abraço se você está vindo aí das outras redes. Se você ainda não me conhece nas outras redes, vai lá, arroba jnflesch. No Twitter e no Instagram, ok? E aí, tem muita coisa lá também. Tem muita coisa no Twitter, principalmente a gente fala de outros assuntos também, enfim, uma coisa variada. O Instagram também tende a ficar variado agora nessa retomada, vamos, enfim. Aqui é o canal do show, aqui a gente fala basicamente sobre o show business e as coisas relativas ao show business, incluindo, é claro, meia entrada, que é uma coisa que todo mundo fala. Ah, fala sobre meia entrada e tal. Não é o foco do canal, mas a gente fala quando tem o assunto. Tá bom? Então é isso. Por enquanto, qualquer coisa, eu volto aqui correndo como sempre. Fica um grande abraço do Flash. Tchau. Tchau.